Música O Hamsini, Miri Hamsini, Raha Udachali, Mere Arumano, Música O Hamsini, Miri Hamsini, Raha Udachali, Mere Arumano, Pankh, Laga Ke, Taha Udachali, Música Aja, Miri Saas, Miri Mehek, Raha Re, Tera Gajra Aja, Miri Rata, Mehek, Raha Re, Tera Gajra Aja, Miri Saas, Miri Mehek, Raha Re, Tera Gajra Aja, Miri Rata, Mehek, Raha Re, Tera Gajra O Hamsini, Miri Hamsini, Raha Udachali, Mere Arumano, O Hamsini, Miri Hamsini, Raha Re, Tera Gajra Aja, Miri Hamsini, Raha Re, Tera Gajra Aja, Miri Hamsini, Raha Re, Tera Gajra O Hamsini, O Hamsini, Miri Hamsini, O que é isso? Obrigado por assistir